Ninguém olha para eles Essa é a realidade Só os voluntários é que olham para eles Como de pessoas que se tratam Que o olham para os seres humanos, não é? Justamente No dia a dia Eles estão lá Nas ruas Mas eles são indiferentes aos olhos da grande maioria Ninguém liga para eles São os excluídos, são os rotulados É muito fácil Como a doutora Raquel falou E como a Núria falou também Isto não é assim tão simples Não é assim tão difícil ir parar à rua Não é? Eu já me grisei com tanta gente Tanta história de vida E é mais fácil Do que aquilo que as pessoas pensam O grande problema é que as pessoas acham Que não lhes toca a elas Mas às vezes está ali ao lado Alguém não se conhecia Difícil é sair das ruas, não é? Sair das ruas é muito difícil Agora ir para as ruas É que é difícil O sair da rua O acompanhamento Porque grande parte daquelas pessoas Com quem eu lido E com quem eu falo E muitos deles até Os mais Enfim Eu tenho de tudo Eu na rua Tenho sobrinhos Tenho avós Tenho noivos E enfim Eu tenho tudo Não é? Mas Eles querem o conforto De uma palavra amiga E faz muita falta Eles deixam de ter abraços Eles deixam de ter diálogos Eles só conversam entre eles Eles não são ouvidos Não são escutados E quando eu digo escutar Não é escutar assim É escutar daqui Entre o ouvir e o sentir Vai uma distância enorme